Olha aí, essa é a Cripta Onde é que eu vou? Eu sei que vai ser grave Nada me chateia quando eu estou na nave Todos os meus ovos são a ver como eu faço Falem, falem, falem que eu estou no espaço É que não vem tu, é tu, é que não vem tu É que não vem tu, é tu, é que não vem tu É que não vem tu, é tu, é que não vem tu Estou a fazer milhares por mês O meu passatempo é contar cachês Estou a me cagar só siga aquilo que eu penso É que eu só paro quando estiver aqui para encher um Benz É que não existe, não Como é que eu estou numa nave e quero envolver É que isso é tão triste Eu já estou onde está Estou sentado na nave e espera que caia convite É que caia convite É que eu já estou ok Vou na nave e vou bem Eu não tenho mais receita Estou tão high que nem vejo Não liga e deixe um texto Só se for falar de cake Só se for falar de cake Só se for falar de cake Agora não ando eu vou Eu escrevo onde é o meu flow Eu escrevo onde está onde eu estou No meu rider técnico vai ter que ter moé Se não tiver o gig não acontece Tudo o que eu faça fica viral na net Quem me ouve uma vez já não esquece Onde quer que eu vai eu sei que vai ser grave Não deixe a teia quando eu estou na nave Lá 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 Todos os meus ossos não é bem como eu faço Falem, falem que eu estou no espaço A nave é em tudo 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 Turn up, turn up, turn up Let's go XIS Tu dá sangue no meu puto Londra Vora caralho Rejo do caralho O meu brilhante da gente está aí na puta da live Chorau de Londra Chorau de Londra Chorau de Londra TV hoje Let's go, let's go, let's go